amém multicolica bebê o zumbidor ele men no bug não há nem bom Amém. 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 Sim. Vamos a dizer o que vocês estão passando. Adiante aqui, o que vocês estão passando? Sim. Sim. Sim! Ele falou assim Ele disse a ninguém Ele disse素 Ele dissemã Ele disse Nak Sube Porque não é o que não é o que é. Isso, isso é que é. Quando Deus abençoe. Não. Agora é o que Deus abençoe. Isso, isso é que Deus abençoe. Isso, isso é que Deus abençoe. Isso, isso é que Deus abençoe. Entende? Aham, vamos ver. Não é isso. Tem que ir embora. Não dá para o dos velhos! Vamos agora para deno! Como você pode usar? Vamos? Vamos! 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 É! É que eu sou uma senhora! Vamos! 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 você tem o senhor, senhor? o senhor? não! não é? você não quer fazer isso? não é? não é? não é? eee não é? não é? não é? não é? não é? não é? Amém e a 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 Enfim o que foi ? vamos nos dizemos vamos, vamos vamos mas você vai né você? Ahaha Eles são rapaz todos Ahaa Como que esse o que é?! Tu sonho você! Você não sabe boi Hããã Ally Não semron Buls O que eu sou com a minha professora Abraki Nicmario Deu pobreza? Já sei? É. Não pode ser free. Que coisa? Você sabe? Você sabe que você não tem isso? Que coisa que tem no risco, onde tem no risco? Não pode ser? Tu sabe? Não pode ser? Não pode ser? É. Que coisa? Que coisa a license? Aqui é? Que coisa a acontecer? O que estelar, a coisa que tu faz? Se você pode ser free. Não pode ser? Então passa eles que estão sendo dito up ao dos e lá. Ahn. Ahn. Ahn e Boo. Ahn e Boo. Avaunza ele foi poucos segundos bale. Ahn e Boo. Ahn e Boo. Ele foi. Ahn e hahn e junge bale ? Ahn e Jerome. Eので como é que é que é que é que foi. Ahn e. Por favor você vai até o padre a uma mulher que você ilha feria. Ahn e que você vai embora com vida com vida com vida. i não vano iva e 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 é dar o amigo tábhé ي meritário OK anandar indica'ler control indica'ler 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 indica'l 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 exuando o zgama igualnão tão que tudo soles não tem que viver 실 os gestos e amigus não tem atenção nas tuas já vários o Shore estava foi não quem acompanha? que não vou fazer nada estamos aburrindo dentro do Brasil ou não, do mundo bel mundo porque o marido pode fazer nada não é um dia para todos os dias o mundo pode fazer nada para todos nós o que é? o que é? o que é? o que é? o que há? o que é? 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 eu não é? nie n não n n n n n n n n n Brasil para todos aos países nos campos estão aqui noscerão senhoras nombre? eu tenho que ir na frente senhoras e senão seu chegado em sua kadhinha senhoras do que no redorador o que vai dizer senhoras do que? você é um braço eu o que a atalhante eu não vou fazer nada eu sou dente eu não vou fazer nada o vamos ver se tem aqui e o que o que a gente lide? e o que você está? o que que você está? E o que você está fazendo? eu que eu não sei eu estou a fazer isso eu vou falar que vou fazer isso eu estou te partindo eu estou te demanhando eu estou te derrubando e eu é muito bon atendido eu estou te derrubando é isso que eu estou a fazer Amém estamos pensando em pessoas para entrar na comunidade e vamos dizer que o homem vai ficar vencendo e aí! e aí tem o homem do homem que se quer perder e aí o homem tem o homem? é mesmo mesmo que o homem que seja é o homem que seja não é, ninguém que seja a gente sabe o homem pode saber não tem todo o homem que seja é maravilha não é o homem que se quer eu não sei não é não é é é Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. O que é que você quiser não se queira ter deusado? Ha? E aí? Vai! Simbora! Não há, não é? E aí, é Joel delvôo que é o joelho que eu faço isso aí Masih, qual é melhor a minha mãe é? Eu já ensino que sou isso aí SeSo, não é o replies que eu sou Eu tô e a minha mãe Só pra sair Não! Eu sou a mulher, eu não sou ai A mulher, eu não sou a mulher Eu não sei a mulher como eu vou sair Eu não sei se arragar Eu não sei minha mãe Eu não sei a mulher Eu não sei se em nome Eu não sei a mulher Eu não sei o que você não sei Eu não sei O que é que você pode fazer? Eu porque o povo está conhecendo do mundo. Só que o povo está語rando a nossa própria legenda, e a minha vida, só é a minha vida e a minha vida. Então o povo está querendo falar com os homens e quando eles examam isso, o povo está está fazendo. Eu pois que? Eu estou dizendo que ele não devolví-la. É, cê com o povo? Supa a alemã. Eu conheço isso! Eu pedi a minha vida, eu pedi ter que eu falar. Ump Coisa será. ah 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 oh Os mais amados deаєzionleton. Suádovante. É aê! Eu sou para aô life! Munir não. É tudo mais que daهم. Segan cosas. Não tem nada a아서. Seganda! Mas Deus passa av急cze. Nossa sencera! Acomanda! Ela não replicaNovo que não está mal steak Godelo. Vamos ver o falar dela. Sim, tomanenta está na dança e na dança. Não é a família está ali. Mas isso não é? Não precisa de você? Bom, então seriores ainda que muita ochiltra como é? Oh! Esse responde meus capitais. Dois filhos. Oh que diz? Eu estou colando. ele sentira poderá e dizer para queiam ela? Hum? Essa邊 can'tar. silhouette? Olha na nossa spoilers. Mas está sendo julgada lá... O que? unmute... tied... é um.. eu... eu lembro O que é isso éognou que eu revigno o meu filhoünto declallек Eu te dou pra gente do que quer dizer Então, nós vamos lá. Nós vamos lá em um plano. Eu nem ver como é. Quer dizer? Na verdade? Nós vamos poderávame a Deus. Nós vamos lá em outro. Aqui nós vamos lá. Nós vamos lá. Então o que eu fazemos. Nós vamos para nós. Porque nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. não vai citar Que ele não fazemos de Deus ? O quê? Você não fazemos isso? Ele não fazemos isso. Agora, não fazemos isso. Isso fazemos isso. Ele não pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso fazemos isso no entanto. Are you giving Eve? Ou seja, quando gaat um filho você a casa? O que lhe diu? Mas oPaul nosso papo não pensou mais eles estão aqui Um filho está em casa Ele é meu filho Ele tem muita gente que... Não Ele é gymnase em casa Então ele lhe vê Então, eu quero dizer que o povo de Ciello e falou sobre isso. Os dois também tatuados de São Paulo, onde eu fui. Aqui está a diferença de mim que o povo, o povo de Ciello, mas, um maravilloso, e que foi uma grande dorada. 11. Rua. Écanez. Carlos apanjou, ayer D effectuando tudo, não Jure Bunga. Cali. É. Self noticeable. Esse é oigno dos Q message. Ou oigno sowas. Pelo que todo mundo está falando à woods. Vocês estão dizendo que significa aqueles cheves que eles vão vão vão. о AH! Ao invadir. Depois de dividir o klei olivão. Antiguinha os Q lunches que amensam aos ma플ços. Muito obrigado a nuáтр hiç du tale o Text сказать é bom para confiar ainda. Nosildeih o 31 걸로 consigo ver com eles de bem a liga. Fala de Deus Se a gente quer falar Não é a família A família Oi Não 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 Salmo 39 A brasileira Deu mais? Deu mais, deu mais! Deu mais? E daquilo? E daquilo que Deus te dá para falar, deus! Tá, é? Deu mais? Deu mais? Deu mais? Deu mais? Mua, a alma deайт, Dnugannon, www.pada.com E aí E aí Eu Eu E aí Não, 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 não. Não, não, não. Ando? Não, não. A voz? A voz? A voz? A voz, a voz e ligar de? A voz. O que você quer quem é? O que você quer quem é? Quem é? Alguém diziação que o senhor poderia te saber que o senhor vai fazer? O senhor vai fazer isso de novo? Ele vai fazer isso de novo. O senhor vai fazer isso de novo? Como a gente disse? Se não foi chegar em novo? É que ele disse que o senhor vai fazer isso de novo! ae oi oi ae 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 a shoes apenas não nem derrubava dizendo que não Jesus disse Psalm Mestre de Jesus em Mestre outras palavras Deus te abamentos Ils pensaram na minha qualidade Então.. Eu diria quando eu tinha tofu Então ele mandou para mas ela mandou em Sony Então.. Entãoja Bove Isso é Ver demais Como a palavra demora o que o avô tem a fazer aham Tei o que és? uhan Aham Devemos Aham 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 Nãoуется acredito no final. Não? Eu acho caras que sou aqui, us Garbalay presas serão courageous. Estou obrigado nessaWhere? Porquêção não precisa estar como te demos, porque é a vida será feijada, Por quê que tu dlanshe? Nuh analicia! Sou Юgaray Nuh mal Não leva em prensa da Ribá. Atriba? immônica para dia uimar, a boca rila. Ah la? Eu acho assim entãoении, por causa da vida A Bolsa da jurídica Ficato a Lua Não É o fenómeno Ficato a Lua Por causa do Mostra Fui não é meu nome Fui amém Ele está na minha equis Fui amém Ele está na minha esperança Fui amém Confiem ae ah 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 Aham Capacuoc Deixem-se Aham Apenham Tomem-tomem Aham Que tu as fãi tala Mais a mesma coisa que tu a pedra Esse é de prejuízo Aham E a textura que tu lhes Dorma Dorma Que tu é pãe Que tu é pua Que tu as fãi tala Eu que acho que a gente precisa de gente. Aí é esse tipo de gente que paga. Ele não fala branda. Aqui ele dizem-se. Ele não olha como ela. Aí é esse tipo de gente. Mas isso vem e ele dizem-se. Eu e não sei. Eu não sei que não, mas e eu não sei. Olha aí. De vez em quando você não vai. É um... Deve ser por cima. Ele fala que não vai. Eu sei. Aqui aqui. Aqui, aqui. Aqui. Eu sei que o meu amigo não vai. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.